As falsas curas da pandemia viralizaram pelo mundo todo, tem desde água milagrosa Estava com sintomas, estava com febre, sem paladar, dores abdominais, perdendo peso, mas no momento da oração ela foi totalmente curada Até a semente de Deus E eu tô até arrepiado porque Deus nos deu esse propósito da semente vai ser feito em todo o Brasil, em todo o mundo No vídeo de hoje eu vou mostrar essas curas milagrosas e os charlatões por trás de tudo isso Então já vai deixando o like aí e bora pro vídeo Antes de seguir com o vídeo aqui eu quero dar uma dica pra você que tá afim aí de fazer um dinheiro extra em casa Usando só o celular ou o computador E eu já venho falado aqui no canal da Binomo Pra quem não sabe ainda o que é Binomo, eu vou explicar aqui É uma plataforma de transações online pra maiores de 18 anos Onde através da análise de gráfico você vai ver se ele tende a subir ou a descer Lembrando também que existe o risco de perda de capital A Binomo é um aplicativo simples de usar pra realizar transações E o saque é feito num período de alguns minutos até 3 dias da sua conta bancária ou carteira digital PayPal Pra mostrar como funciona de verdade eu vou fazer aqui, olha Uma transação na minha conta real Vou escolher a opção aqui de investimento Vou investir 20 reais Aí se eu tiver analisado aqui certinho o gráfico eu vou faturar 36 reais Vamos ver, ó, revisão correta E eu lucrei aqui os 36 reais E se você não sabe ainda como usar a plataforma E não quer sair por aí investindo seu dinheiro sem consciência A Binomo tem a solução, viu? Clicando no link aqui na descrição e fazendo o seu cadastro na plataforma Você recebe uma conta demo com 4 mil reais Pra treinar com dinheiro fictício aí Onde você pode estudar bastante antes de começar a investir realmente Ó, e não é só isso Utilizando o meu cupom que tá aparecendo agora aqui na tela Você vai duplicar o seu primeiro depósito Ou seja, colocando 40 reais lá, que é o mínimo Você vai receber 80 reais Ou colocando 100 vai receber 200 e assim por diante Eu já sou um binomista E você? Pra começar aqui então as nossas curas milagrosas Eu vou começar por uma que circulou muito no zap Acho que é uma das mais idiotas, sem noção Até parece que ia ser isso Que é uma forma muito fácil de se livrar do vírus Beber água de 15 em 15 minutos Isso mesmo que você ouviu É encher o bucho d'água até explodir, só se for, né? Segundo texto que tava circulando aqui, ó Bebendo água de pouco em pouco tempo Você engoliria todos os resquícios do vírus Que ficam acumulados na garganta E o suco gástrico ia eliminar tudo de vez Olha que doideira, cara Pra não contrair o vírus É preciso beber água de 15 em 15 minutos Não precisa ser um copo cheio Basta alguns goles para umedecer a garganta Por quê? Porque ao molhar a garganta Se o vírus estiver ali Ele vai direto para o estômago E não há nenhuma bactéria ou vírus Que resista ao suco gástrico Se a garganta estiver seca O vírus vai para o zôfago E daí para os pulmões Que é onde ocorre a dificuldade em respirar Parece trabalho da oitava série de biologia, né Imaginzinha passando E a voz de criança A voz de criança Parece uma criança falando Criança que encontrou a cura Claro que a explicação toda é mentira Até porque quando você respira, por exemplo Você acaba levando um pouco do vírus Pelas vias aéreas, né Então é fake aí, gente Claro que é fake essa solução aí Água de 15 em 15 minutos Não cura covid No máximo, assim, vai matar a sede, beleza? E se liga só nessa daqui, ó É o óleo consagrado Que cura o coronga É maravilhoso Esse aí, ó É o pôster que estava sendo espalhado Por uma igreja de Porto Alegre aí Bate, que bárbaridade O poder de Deus contra o coronga Venha porque haverá unção com óleo consagrado No jejum para imunizar Contra qualquer epidemia Vírus ou doença Amém? Os caras estavam alegando aí Que tinha esse óleo consagrado Que simplesmente curava aí Qualquer coisa ia curar o óleo Quero saber se esse óleo frita a batata também Porque se fritar a batata Até que eu quero esse óleo Tá caro o óleo? Bom, sou caro Apesar de não ter ido muita gente aí No tal culto Até porque a gente está numa pandemia Então as pessoas não, né Não querem ficar se aglomerando A polícia civil Abriu uma investigação Contra isso tudo aí, ó Possíveis charlatões aí Do Covid Claro que essa parada toda aí É fake, né Inclusive aí Esse foi um dos fakes Que foi parar no site aí De fake news Do próprio governo Olha que loucura, ó Tá lá, ó Uma reportagem Que cita esse óleo consagrado Que de consagrado Não tem nada, meu consagrado Tá? No máximo é fritar as batatas aí Amém? Mas se eu te falar Que também Andou circulando por aí Até hoje Circula esses negócios, né Mesmo com a vacina Tá passando no zap direto aí A possível cura Nada mais Nada menos É Alho Alho e água quente Boas notícias O vírus Corona de Wuhan Pode curar-se por uma Tigela de água De alho Recém-fervida O velho médico chinês Provou a eficácia Muitos pacientes também Provaram a ser eficaz Receita Pegue oito dentes de alho Picadinho Bibibibib Bababub Por favor Compartilhe pra todo mundo aí Todos seus contatos E gritar Isso aí foi suficiente também Pra vários sites Desmitirem, né Essa fake news O site do governo também Publicou essa matéria Declarando que Essas informações Obviamente são falsas Não tem cabimento Um negócio desse Na real O alho só espanta vampiro O vídeo não Agora a gente vai Pra esse caso aqui Desse pastor Ó Ô Demônio Você tá amarrado, hein Ele afirma Que ele faz aí A água consagrada E Pula o vídeo Será? Será? Esse pastor aí É o Romildo Ribeiro Soares O R.R. Soares Estão seguindo A gente Enfim Ele tava num outro programa Não era o show da fé O S.O.S. da fé E o pastor aí Anuncia a suposta Água consagrada Ele conta que há duas semanas Estava com sintomas Do Covid-19 E após muitas orações Aqui no programa Com água consagrada Ele repetiu o exame E hoje está curado Não tem mais nada Ô amigo Eu não quero saber De tristeza não Eu quero saber de bênção Em nome de Jesus Você quer Que eu ore por você Então vão crer comigo agora Pra Deus mandar E curou E curou E curou o negócio Porque depois de tudo isso aí A promotoria começou a investigar Esse pastor Por ser charlatão Charlatanismo E até pouco tempo Antes dessa treta aí Adivinha só O cara foi entubado Porque pegou o negócio Pegou o Covid Será que a tal aguinha Funciona mesmo? Acho que não né Por que ele não tomou água então? Pra não pegar o coronga E pra fechar O nosso esquadrão brasileiro De fake news Vem aí Mais uma cura milagrosa Mirabolante .com.br Sementes de feijão Consagradas por Deus É isso mesmo Que você ouviu Tudo isso Elaborado pelo pastor Valdomiro Santiago Esse cara aí É líder Da Igreja Mundial Do Poder de Deus Ele anunciou Essas sementes de feijão Que ele consagrou É só pagar Mil reais Isso aí O cara pedia Pros fiéis dele Mil reais Pela semente de feijão O cara roubava Mil contos dos caras Usando a palavra de Deus Mas isso é Enganar E ele falava assim Não, o negócio É extremamente poderoso Milagroso E ele arrecadou aí Dinheiro Usando essa boa fé Das pessoas aí Olha o vídeo Olha o vídeo Vamos ver o vídeo aqui Você vai semear Essa semente Ela vai nascer E na planta Que nascer Vai estar escrito Senta uma bênção Mas isso é Enganar Não Não Você que está enganado Você viu Você que está enganado Na última reunião De bispos e pastores Com laudo médico Gente curada De coronavírus E no estado Terminal Podemos dizer assim Gravíssimo Que Deus operou E fez maravilha Com a semente E está limizando Para quem quiser O propósito Que eu vou fazer É de mil reais Para cada um E muitos Que estão me assistindo Também vão fazer De mil reais E outros Vão fazer De quinhentos reais E finalmente Outros vão fazer De duzentos De duzentos Não, não, não E até cem reais Os feijão Feijão mágico O cara não está Para brincadeira Inclusive esse mesmo Pastor Tem outros vídeos Dele pedindo Dinheiro para os pobres Para os fiéis Não tem dinheiro Tem um pouquinho Dá para mim Mas como diz o ditado Tudo que vai Volta E volta duas vezes Mais rápido E mais pesado O negócio O Ministério Público Da Justiça Indiciou o pastor A pagar uma multa De trezentos mil reais Para o charlatanismo Das sementes O governo Também impôs o seguinte Que o pastor Deletasse todos esses anúncios Que ele tem De semente milagrosa E tal E claro que depois disso O cara der uma parada Com essas fake news É o mínimo O pastor Mas o que você achou Do vídeo de hoje Dessas curas milagrosas Bizzarras Qual que é a mais Sem noção de todas Deixe seu comentário Aqui embaixo no vídeo E fala também Qual que é o próximo assunto Que você quer ver Aqui no canal Até o próximo vídeo Valeu, falou, tchau 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 Tchau